O Porto Luanda foi constituído em 15 de junho de 1945, foi na altura considerado um dos maiores portos da Angola, sendo que naquele período a atividade do porto servia única e basicamente como uma atividade de exportação de carga como sisal, café e outro tipo de carga de produção nacional. Em 1980, foi considerado uma empresa estratégica e passou a ser uma unidade econômica estatal. Entretanto, a partir de 2005, foi considerado o primeiro porto senhorio em Angola. Legenda Adriana Zanotto